Música Bem-vindos a mais um pouco do Clássico Especial E no programa de hoje eu quero falar sobre um crossover Que vai dar mais um passo na cronologia do universo DC Em direção ao Watchmen Estou falando do crossover do Batman com o Flash Que saiu na mensal 21 e 22 De ambas revistas Foi publicado aqui pela Panini com esse encadernado Bem legal Que chama o Bottom Tem uma outra versão encapadora que o pessoal está reclamando Que tem um buraco no meio Porque dá pra ver o Bottom aqui no meio Nessa parte Capas variantes e tal E o pessoal está reclamando por causa do buraco Eu acho que tanto faz Tem umas revistas bem legais da Abril Uma das que mais chamou a atenção na Abril Foi a do Wolverine com as garras rasgando a revista Ou então do Superman Da morte do Superman Que o símbolo ele era cortado Então o meu problema não é com o buraco É com o preço Que enquanto esse aqui custou 17 Mas se dá pra comprar pela Amazon Ou acho que na Sraiva tem também Esse encontro mais barato O meu acabei pagando 14 Aquele encadernado em capa dura Com o mesmo número de páginas Simplesmente com a capa dura E esse Bottom vai custar mais de 40 reais O meu problema é esse Mas não é necessário Comprem a versão de capa cartonada Que encontra em qualquer banca Que vale bastante a pena Os roteiros são do Tom King e do Joshua Williamson A arte do Jason Febock e Howard Porter E as cores do Brandy Anderson e Hi-Fi São... é a equipe criativa Tanto do Batman Da quinzenal do Batman Quanto da quinzenal do Flash Se juntando pra essa história Bem, desde o Renascimento A gente está esperando Um reencontro desses dois personagens Cronologicamente a gente tem Teve o Flashpoint em 2011 No final dele O Flash E o Batman Eles têm uma Última primeira conversa Onde toda a memória do universo anterior Ia ser Esquecida Eliminada E aí com o Renascimento Essa memória foi retomada O Olho West retorna No retorno do Olho West Um Bottom Aquele Bottom com o Smile Aqui Do... Do comediante do Watchmen Ele aparece Na Bate-caverna O Bruce e o Barry Resolvem investigar isso Mas fica só no desejo E cada um toma seu rumo De forma independente As revistas mensais Vão seguindo Com histórias As suas próprias histórias Quando chega agora Nesses últimos Nesse número 21 e 22 De ambas as revistas Meio que comemorando Um ano de renascimento Ao próximo disso A DC resolve Retomar essa história Juntar os... A equipe criativa De cada... De cada linha Para fazer uma história Em conjunto Investigando Essa... Esse Bottom Novamente Mas a investigação do Bottom Na verdade Que seria Um... Motivo inicial Ou pelo menos Um motivo principal Ele vai ser incentivado Pela... Pelo aparecimento Do Albert Tom Que é o Flash Reverso Aqui a gente tem o Batman Vendo o Bottom Ele... Acaba tendo... Visualizando o pai dele Como Thomas Wayne Como Batman Do pré-Flashpoint Depois que o Bottom Entra em contato Com a máscara Do pirata psíquico Que ele recuperou Recentemente Na mensal Chama o Flash Mas quem aparece É o Flash Reverso Essa primeira... Primeiro um quarto Primeira edição Basicamente Se perde Apenas no... No Elbart Espancando O Bruce Wayne Ele apanha Bem feio E aí a gente tem Um... Uma... Montagem Esses requadros Emulando O que a gente tinha No... No Watchmen E tal Num... Quadro a quadro Em seis Ah... Numa... Montagem mais clássica Inclusive com o tempo Correndo Que corresponde A cada segundo Que o Flash Poderia... Deveria aparecer Mas é uma montagem Bem semelhante Que a gente tem Em Watchmen E aí Ele consegue pegar O Bottom Segue o fluxo De energia do Bottom De repente ele retorna E é completamente Obliterado Falando De algum Deus Desconhecido E é a morte Do Flash Reverso E o início Da investigação Pra onde Esse Flash Pra onde O Ebertone Foi A história Vai se desenvolver Justamente Nesse... Nessa investigação E aí A gente tem Vários encontros O Bruce E o Wally E o Barry Eles vão pegar A estira cósmica Que o Flash usa Pra ir entre as Realidades paralelas No momento pré Cris nas infinitas terras São vários elementos Sendo retomados E isso dá Início Dá vazão A uma nova A novos conceitos De espaço-tempo De múltiplas realidades De temporalidades paralelas Que os dois personagens Vão começar A entrar em contato Uma delas Eles voltam Inclusive Pro momento Do Flashpoint Pra Que não é Nenhuma realidade paralela É um É um tempo paralelo Ao tempo real Onde eles estão vivendo O Flashpoint Deveria ter sido destruído Mas ele não Não foi No final Daquela Daquela saga E aqui a gente tem Um encontro Emocionante até Do Thomas Wayne Completamente sofrido Pela perda do filho E o Bruce Wayne Que sempre sofreu Pela morte Dos pais Só faltava Ele encontrar Com a mãe Mas a mãe Já tinha sido morta E não sei se é tão Tão proveitoso Já que ela tinha Enlouquecido E se transformado No Coringa Não sei o quanto De sanidade Tinha sobrado Pra ela Mas Bem A história Continua Nesse fluxo Espaço-temporal Eles encontram Novamente Com O Flash reverso Antes de morrer No fluxo do tempo E aí Acabam sendo salvos Por um outro personagem Um Flash Mais clássico ainda Que é o Jay Garrick Surgindo da mesma forma Que o Wally West E é o Jay Garrick Não dos 952 Da Terra 2 Mas do Pre-Flashpoint Que ele volta Numa Ele volta E ele tenta se manter No nosso universo No universo Da DC De uma forma Semelhante Que o Wally West E assim Esse aqui é um Interlúdio Digamos que o Prelúdio ao Renascimento O Bottom É um interlúdio Pra uma saga Que vai se desenvolver Mesmo Vai começar a se desenvolver Só no final Do ano passado Nos Estados Unidos E aqui no Brasil Deve chegar no fim Desse ano Ou talvez Só no ano que vem É um desenvolvimento Lento Mas são elementos Muito importantes Pra história de fundo Do universo DC Que estão sendo lançados Mesclando realidades Mesclando franquias de sucesso Como o Watchmen Eu acho que vale Algumas menções honrosas De personagens Que aparecem aqui Que são na verdade Anomalias do Pre-Flashpoint Como essa personagem Que de vez em quando Aparece Que ela está Num sanatório Completamente louca Que é a Saturnia Dos legionários Mais pra frente Outra pessoa Que também Está meio Num asilo Completamente louco Envelhecido Talvez não louco Mas as pessoas Que cuidam dele Acham que sim Que é o Johnny Trovoada Da Sociedade da Justiça Enquanto Os dois heróis Estão no fluxo do tempo Eles veem Algumas cenas De origens Da Liga da Justiça Que se passaram Em diversos tempos Diversas épocas E bem São apenas Sugestões De coisas que Nessa nova cronologia Nunca aconteceram Nunca aconteceram Embora elas Possam ser De certa forma Consideradas Enfim É uma história Que vai mexer Com viagem no tempo Realidades paralelas E tempos paralelos E como eu disse É só um interlúdio Para o que vai vir No próximo No próximo Na próxima saga Onde o Superman Tem mais importante ainda Que é o relógio Do juízo final Com uma participação Mais Presente Dos personagens De Watchmen E O que eu posso falar Que eu gostei Para caramba Acho bem divertido Mas pode ser Um tanto frustrante Porque São apenas elementos Que eles estão retomando Que não vão trabalhar Ao longo Do próximo ano Nas revistas mensais Que a gente acompanha Ou mesmo nos encadernados Que a gente acompanha No universo No Mês a mês Do universo DC Aqui pela Panini Então É isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curta o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapéu do Presto Lá no Facebook E comentem O que vocês acharam Do Botton O que vocês acham Desses Desses novos 52 O Renascimento Versus O Watchmen Essa mescla Toda Do Dos múltiplos Tem Múltiplas temporalidades Múltiplas realidades Essa lambança Toda Que está acontecendo No universo DC E vamos ver O que eles Preparam para o futuro E é isso Comentem A gente conversa Nos comentários E a gente se vê No próximo vídeo Bons quadrinhos Tchau 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 Tchau